O diretor indicado pelo presidente interino, o presidente golpista, Michel Temer, o atual diretor da EBC indicado por esse governo ilegítimo, é Laerte Rimoli, que assumiu a presidência também aqui da TV Câmara e que na sua gestão impôs uma censura a todos os deputados progressistas que não se afinavam com a linha de Eduardo Cunha. É importante lembrar que Laerte Rimoli é amigo pessoal de Eduardo Cunha, amigo pessoal da esposa de Eduardo Cunha, foi editor dela quando trabalhava na TV Globo e coordenador de comunicação da campanha de Aécio Neves. Então, essa pessoa que impôs métodos, sensores aqui nessa casa, que transformou a comunicação pública numa comunicação institucional e a favor do presidente Eduardo Cunha, é essa pessoa indicada agora para assumir a direção da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação. Então, vai comprometer bastante a comunicação pública, a maneira como a EBC vinha procedendo de maneira completamente isenta. Ela era uma instituição de comunicação pública e não governamental. Então, é fundamental que a gente faça essa audiência pública aqui, ouvindo, sobretudo, os servidores da EBC, o quanto eles estão descontentes com essa nova direção. Obrigado. Senhor presidente, eu concordo que já foi judicializado esse processo e, certamente, nós temos que cumprir a lei, mesmo que gostemos ou não dela. Agora, extrapolar e dizer que ela é uma instituição, eu acho que o governo tem que exercitar. O governo é democrático, foi eleito, tem que exercitar as suas funções. E eu não acredito numa instituição de comunicação de Estado. Geralmente, é de governo mesmo. Eu vou discordar, do nobre deputado, há todo um acúmulo no campo da comunicação que distingue comunicação pública de comunicação institucional. O governo usurpador, o governo interino, tem sua comunicação institucional, que cuide dela. A comunicação é pública, há funcionários de carreira, concursados trabalhando lá. Há programas de contrato na parceria público-privado, isso tem que ser respeitado. E esse novo presidente agora, esse presidente imposto pelo governo usurpador, governo golpista, quer acabar com essa comunicação pública. A primeira providência, por exemplo, foi acabar com o programa do Paulo Moreira Leite, que era um programa que sempre deu voz a todas as correntes políticas, todas as ideologias políticas expressas aqui nessa casa. E o contrato dele foi rescindido e o programa extinto do ar. Então, já como medida desse atual presidente. Então, há sim uma distinção entre comunicação pública e comunicação institucional e o que os funcionários querem é manter uma comunicação pública, como é a BBC, como tem outras agências de Estado, de comunicação de Estado de outros países, que são comunicação de Estado e não comunicação de governo. O governo tem sua comunicação institucional, que cuide dela. Nós tínhamos e temos ainda resquícios de uma atuação ideológica que o PT implementou em toda a comunicação estatal, e não só na comunicação estatal, na educação, na saúde, em várias áreas do governo. Então, de fato, a coisa não é tão pura como está sendo dito aqui, que simplesmente seria uma comunicação estatal ou governamental, seja como for. Eu acho que a gente tem que parar com essa história de achar que ideologia é só o pensamento, as estruturas de pensamento do outro, que o nosso pensamento é neutro e livre de ideologia. Não há pensamento sem ideologia. Todos nós falamos a partir de ideologias, um conjunto de ideias que conformam, configuram a nossa visão de mundo, a relação conosco e com as outras pessoas. As pessoas costumam chamar de ideologia aquilo que aparece mais claramente como ideologia, como, por exemplo, chamar o marxismo de ideologia. Certo? É uma ideologia. Cristianismo também é uma ideologia. Nenhum pensamento está fora da ideologia. Então, a gente tem que parar com essa história de acusar como ideológico o outro. A exoneração do presidente da EBC é ilegal, porque contraria uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, ponto. Contra fatos, não há argumentos. Agora, e a exoneração dele é movida, sim, por ideologia. Quem está acusando a EBC de ideológica, está defendendo agora uma ideologia, outra, que quer, inclusive, se envolver nessas questões legislativas aprovadas por essa Casa. Então, somente isso. Não há fora da ideologia, não existe um mundo fora da ideologia. Eu sinto dizer, tudo é ideologia, tudo é debate de ideias e vamos debater as ideias. Eu não queria alongar o debate, mas como o debate está se alongando por si só, então, preciso também deixar claro isso. Não vou ter contrário à audiência pública. Se é ilegal, é ilegal, seja no governo que foi retirado pelos seus roubos, pelos seus devaneios, pela incompetência, pela ingovernabilidade, seja pelo governo interino, que ainda, de fato, não é um governo instituído, porque ainda vai ter todo o processo. Agora, de fato, tratamos tudo na ideologia. O problema é quando o governo quer implantar uma ideologia para a sociedade, a partir de uma agenda. Esse é o nosso problema e o que nós tivemos, especialmente, foi um governo passado. Obrigado, senhor presidente. Só para lembrar que, por falar em roubo, senhor presidente, os áudios, ultimamente, divulgados pela imprensa, têm mostrado o quanto o roubo está no coração desse governo atual. Então, justificativas de roubo não dão certo. Senhor presidente, se eu estou com a palavra, não preciso ser complementado. Agradeço a palavra, mas peço que seja retirado, porque não preciso ser complementado pelo deputado João Lopes. Isso é meu, o que está falando sou eu. Ok, mas a palavra estava comigo, deputado. Então, respeite. Respeite a minha palavra, deputado. Não foi passada a palavra ao senhor. Então, respeite a minha palavra. Pode passar a palavra para mim, senhor presidente? Respeite, o presidente passa depois que eu terminar a minha palavra, deputado. Bom, ele acabou de passar a palavra para mim. Nós já aprendemos a nos respeitar uns aos outros. Então, se eu estou com a palavra, eu ainda não terminei a palavra a partir do momento que o deputado cortou a minha palavra. Vossa Excelência já tinha terminado, sim. Para a questão ideológica, nós vamos ficar aqui o resto do dia, a noite, debatendo, não tem nenhum problema com isso. A gente pode ficar aqui, mas agradeço por ter me dado a palavra e o deputado fica à vontade para complementar como quiser na fala dele. Bom, vamos ficar, sim, a tarde inteira aqui discutindo isso, porque, pelo que me consta, a presidenta Dilma Rousseff foi afastada por pedaladas fiscais, algo que nem sequer é considerado crime pela jurisprudência. Ela foi afastada por pedaladas fiscais, manobras praticadas por presidentes anteriores a ela, por governadores. Enfim, não me consta que a presidenta Dilma cometeu nenhum crime ou tenha sido afastada por corrupção. Ela foi afastada e tem 180 dias para apresentar uma defesa, ou seja, o golpe não está concluído. Então, evocar roubo aqui, quando há áudios mostrando que as figuras-chave do governo interino tramaram um golpe contra a presidenta para barrar a Lava Jato e impedir que as suas cabeças rolem e eles vão parar na cadeia, chega a ser uma piada. Falar em roubo, nesse caso, é uma piada. A gente vai ficar insistindo até quando nessa narrativa de que a presidenta Dilma foi afastada por corrupção? Ela não foi afastada por corrupção. Ela foi afastada por pedaladas fiscais, considerados crimes por um Congresso Nacional, que deu um espetáculo pavoroso ao país, que até hoje repercute mal para o Congresso Nacional. Aliás, um dos que se rolou na bandeira e falou em nome da decência e da honestidade, o pai foi preso aqui. Então, vamos parar com essa história, senão a gente vai ficar, de fato, o dia inteiro discutindo isso aqui, porque essas feridas não foram fechadas ainda. O dia 17 não foi concluído. Então, a gente não pode ficar evocando isso para justificar, por exemplo, a intervenção na EBC. Obrigado.